Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza-me muito Eu lhe apertava e olhava seu busto No corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo o meu mais E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar na tua casa em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Nos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois que casar E tudo que a gente transava eram três, quatro rubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro rubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Garçom, aqui nessa mesa de bar Garçom, aqui nessa mesa de bar De casos de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixar, deixou em pedaços Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso, eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão A muito tempo eu procurava o amor Pela cidade, pelo interior Botava anúncio na televisão Quem quer salvar meu coração Do mal da solidão Mas sei que agora a espera terminou Eu encontrei você cheia de amor E digo com imensa gratidão Você salvou meu coração Do mal da solidão E nunca mais eu vou ficar sozinho Sentindo falta de amor, carinho, eu não Pois no calor vou ter com quem suar E no inverno vou me esquentar Que bom A muito tempo eu procurava o amor Pela cidade, pelo interior Botava anúncio na televisão Quem quer salvar meu coração Do mal da solidão Mas sei que agora a espera terminou Eu encontrei você cheia de amor E digo com imensa gratidão Você salvou meu coração Do mal da solidão E nunca mais eu vou ficar sozinho Sentindo falta de amor, carinho, eu não Pois no calor vou ter com quem suar E no inverno vou me esquentar Que bom E na Studios lala La, 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 la A CIDADE NO BRASIL Quando você partiu, deixou em mim Uma tristeza que não tem mais fim Você levou tudo de bom que eu Guardei pra dar, você não percebeu Deixou meu coração sangrando Você parece um ladrão Que vai os corações roubando Que vai matando as ilusões Pois pra você nada importa Seu sentimento já morreu O amor bateu na sua porta Porém você não percebeu Quando você partiu, deixou em mim Uma tristeza que não tem mais fim Você levou tudo de bom que eu Guardei pra dar, você não percebeu Deixou meu coração sangrando Você parece um ladrão Que vai os corações roubando Que vai matando as ilusões Pois pra você nada importa Seu sentimento já morreu O amor bateu na sua porta Porém você não percebeu Porém você não percebeu Que vai me matando as ilusões E também é uma ilha do Atlântico Que fica lá em Recife A minha terra O lugar mais bonito que eu vi O lugar mais bonito que eu vi A maracá é um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho De luz e de cor Pedra que canta o amor E essa areia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso É Itamaracá Quando eu era um menino Todos os domingos E meu pai me levava A ilha de Itamaracá E na minha inocência Eu pensava que ali era o céu Hoje, homem feito Eu acordo no meio da noite E tenho um sonho de olhos abertos Eu sonho com tua areia branca O teu mar O teu céu estrelado O teu sol O teu povo Eu te amo Itamaracá Itamaracá É uma ilha encantada Lugar mais bonito que eu vi Itamaracá É um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho De luz e de cor Pedra que canta o amor E essa areia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso É Itamaracá Itamaracá É uma ilha encantada Lugar mais bonito Lugar mais bonito Que eu vi Itamaracá É um reino encantado E todos são reis por aqui Ilha de sonho De luz e de cor Pedra que canta o amor E essa areia tão branca Teu céu e o teu mar Paraíso É Itamaracá É uma ilha encantada É uma ilha encantada Lugar mais bonito que eu vi Ah, meu Deus Ah, meu Deus Itamaracá É um reino encantado E todos são reis por aqui Itamaracá É uma ilha encantada É uma ilha encantada É uma ilha encantada É uma ilha encantada Lugar mais bonito que eu vi Itamaracá É uma ilha encantada É uma ilha encantada É uma ilha encantada É uma ilha encantada Morrendo de saudade Morrendo de paixão Meu bem Esquece o que passou Abre o coração Pois eu estou aqui Pedindo teu perdão Morrendo de saudade Morrendo de paixão As brigas As brigas As cenas de ciúmes São coisas do amor E aquilo que eu disse Eu sei te magoou Me dá mais uma chance Querida, por favor Deixa eu provar outra vez Que eu te amo demais Eu sei que viver sem você Não sou capaz Não sou capaz Meu bem Esqueça o que passou E abra o coração Pois eu estou aqui Pedindo teu perdão Morrendo de saudade Morrendo de paixão Esquece Me perdoa, vai Eu te amo demais Quando a gente briga Diz tanta coisa Que não quer dizer Perdão Abre o seu coração E deixa eu entrar outra vez Eu te amo muito Muito, muito, muito Quando você foi embora Não pude conter a dor Uma tristeza imensa tomou o lugar Do amor Minha vida perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se põe Sem me dizer adeus Eu tenho saudade das coisas de amor Que você falou Falou Venha me dar seu carinho Preciso do seu Amor Minha vida perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se põe Sem me dizer adeus Eu não consigo entender Eu não consigo entender A razão de perder Seu amor De repente Tudo em torno de mim Faz crescer a saudade Lembrar de você Minha vida perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer adeus Quando você foi embora Não pude conter A dor Uma tristeza imensa Tomou o lugar Do amor Minha vida perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer adeus Eu tenho saudade das coisas de amor Que você Falou Que você Falou Venha me dar seu carinho Preciso do seu Amor Minha vida perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer adeus Eu não consigo entender Eu não consigo entender A razão de perder Seu amor De repente Tudo em torno de mim Faz crescer a saudade Lembrar de você Minha vida perdeu o sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Você se foi Sem me dizer adeus Você se foi Sem me dizer adeus Você se foi Sem me dizer adeus Sem me dizer adeus Não consigo adeus Não consigo adeus Não consigo adeus Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia a Deus Pra me livrar da saga desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus grilhões Eram cordéis daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua prisão Parece até mentira Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia a Deus Pra me livrar da saga desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus grilhões Eram cordéis daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua prisão Parece até mentira Parece até mentira Parece até mentira Ah, que tristeza dá Relembrar o dia Em que a alegria Me disse adeus Foi só por amar Quem não me queria Que a agonia Em mim se escondeu A desilusão A desilusão de quem Não consegue o amor de alguém É até pior Do que morrer E o pranto e a solidão De quem não conseguiu Um coração Não se pode nunca Esconder Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer quem eu amo Pra perto de mim Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer quem eu amo Pra perto de mim A desilusão de quem Não consegue o amor Não consegue o amor De alguém É até pior Do que morrer E o pranto E a solidão De quem não conseguiu Um coração Não se pode nunca Não se pode nunca Esconder Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer quem eu amo Pra perto de mim Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer quem eu amo Pra perto de mim Toda tristeza que eu sinto Só pode ter fim Se a felicidade Trouxer quem eu amo Pra perto de mim Quando estou perto de você Não tenho medo De dizer Que eu sou mais forte Que o mar Sou bem maior Que o luar Que eu sou até maior Que Deus E bem maior Que Deus Eu sou Maior que Deus Só em pecados Porque Deus Nunca pecou Deus nunca pecou Se algum dia Eu tiver Que o mundo todo Enfrentar Nada vai me fazer temer Pois quando estou Pois quando estou Deus nunca pecou 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 O amor que eu sinto por você Mas o Senhor me entendeu E sabe que eu sou o pecador Que eu sou o maior só em pecados Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou E eu sei que vão me condenar Pelo meu modo de falar Pelo meu jeito de dizer O amor que eu sinto por você Mas o Senhor me entendeu E sabe que eu sou o pecador Que eu sou o maior só em pecados Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou Deus nunca pecou Porque Deus nunca pecou Deus nunca pecou Deus nunca pecou Porque Deus nunca pecou Deus nunca pergou Sonha, sonha comigo, vem me contar Que meu amor no teu sono me fez acordar Dorme, sonha comigo, mesmo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando pra te amar Sonha, sonha comigo e vem me dizer Que o amor é castigo sem ter Você Sonha sempre comigo, mesmo acordada Eu sei que você só quer ser amada E espera que a vida lhe traga Esse amor Nosso amor tem que ser assim Com você pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir em fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontra a solução E por isso eu insisto em falar Vem me amar sem sofrer Vem sonhar Dorme, sonha comigo, mesmo acordada Lembrando que eu sem você não sou nada Andei pela vida esperando pra te amar Sonha, sonha comigo, vem me dizer Que o amor é castigo sem ter Você Sonha sempre comigo, mesmo acordada Eu sei que você só quer ser amada Eu sei que você só quer ser amada E espera que a vida lhe traga Esse amor Nosso amor tem que ser assim Com você pensando em mim Não adianta a gente mentir Não adianta insistir em fugir Quem no amor procurar a razão vai No amor encontra a solução E por isso eu insisto em falar Vem me amar sem sofrer Vem sonhar Sonha, sonha comigo e vem me contar Sonha, sonha comigo e vem me dizer Sonha, sonha comigo e vem me contar Sonha, sonha comigo e vem me contar Sonha, sonha comigo e vem me contar Todas as coisas que eu faço me lembram você Se vou numa festa, se vou no cinema Você me acompanha no meu pensamento E até no futebol, se é meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio do quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes jogadas na cama Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você E até no futebol, se é meu time que ganha Em vez de alegria, a tristeza é tamanha A saudade sufoca e eu não aguento A noite o silêncio do quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes jogadas na cama Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você A noite o silêncio do quarto quase me mata Eu deito na cama e começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer A noite o silêncio do quarto quase me mata São tantas lembranças felizes jogadas na cama Abraço teu velho retrato, procuro em vão o teu cheiro Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro Pode ir procurar em qualquer outro lugar Um amor como o meu, mas não vai encontrar Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto Você tanto gostou, que até repetiu Depois disso sumiu Com vergonha, com medo De aceitar sem segredo Nosso caso de amor E eu estou te esperando Somente me guardando Pra quando você voltar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar Só pra te dar Pode ir procurar em qualquer outro lugar Um amor como o meu, mas não vai encontrar Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto Você tanto gostou Você tanto gostou Que até repetiu Depois disso sumiu Com vergonha, com medo Com vergonha, com medo De aceitar sem segredo Nosso caso de amor Nosso caso de amor E eu estou te esperando Somente me guardando Somente me guardando Pra quando você voltar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar só pra te dar Pra te dar Muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar só pra te dar Pra te dar muito carinho Pra te dar mais um pouquinho Pra te dar, só pra te dar Pra te dar, só pra te dar Pra te dar, só pra te dar Você não tem coragem de falar Então me mata com olhar Você não tem coragem de me chamar Então balança pra me atormentar A esse teu olhar Teu andar Você não tem coragem de me falar Então me mata com olhar Você não tem coragem de me chamar Então balança pra me atormentar Teu olhar Ah, você tem um olhar tão bonito Mas muito perigoso E o teu andar Ah, quando você anda Parece um desfile de anjos Mas também muito perigoso Teu olhar Ah, esse 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 teu olhar Não, você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Não, você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão A marca e o ferrão Dessa união Quando tu me beijas Queima Quando tu me beijas queima Nesse amor Nesse amor Nessa paixão Pois teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar E o teu beijo tem um gosto E eu mais quero é gostar E a chama E a chama Que queima Não vai mais se apagar Pois tu És minha Todinha Meu bem Quando tu me beijas queima Faz em fogo o coração E o meu pensamento voar Nesse amor Nessa paixão E o teu corpo tem fogo E o teu corpo tem fogo Nele eu quero me queimar O teu beijo tem um gosto E eu mais quero é gostar E a chama Que queima Não vai mais se apagar Pois tu És minha Todinha Meu bem Pois tu És minha Todinha Todinha Meu bem Cor do pecado é A cor do meu Brasil Todo meu Brasil é cor A cor do meu amor No sangue correm as raízes africanas Pernambucanas plantadas nesse país Abraço o frevo, a folia e o samba De norte a sul todo o povo vão gritando de Cor do pecado é A cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor E a cor do pecado é A cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor Capivaribe dando ideias recifenses E toda massa curtindo o que o mestre diz Talvez o frevo esteja com toque baiano Amazonense, Rio Grandeense, tanto faz A cor do pecado é A cor do meu Brasil Cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor E a cor do meu Brasil é cor E a cor do meu Brasil é cor A cor do meu Brasil é cor A cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor A cor do meu Brasil é cor A cor do meu amor E a cor do meu Brasil é A cor do meu Brasil é cor Escuta, meu bem, a canção E o que eu vou te dizer Confesso, não tive coragem Pra te escrever Não quis deixar prova nem rastro Da minha fraqueza total Cantando eu disfarço E parece que é um caso geral Por quê? Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Você sabe que esse recado É somente meu Estou morto, arrasado, acabado Um fracasso total Parece que meu coração De tanta tristeza parou Parece que o mundo inteiro Sobre mim desabou Por quê? Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Chorar Tá na cara que eu choro Isso é muito normal Beber Tá na cara que eu bebo Mas não é pra esquecer É pra mim Encher de coragem Pra quando o meu bem Te encontrar Me arrasto a teus pés E imploro Pra você voltar Por quê? Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Meu bem, não está sendo fácil Viver sem você Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vezes Um milhão de vezes Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói É ficar sozinho Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro Já sei Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficando Fui ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vezes Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói É ficar sozinho Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro Já sei Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Eu amei demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás É que eu amei demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Ficando pra trás Eu amei demais Por amor eu parei Estou amando loucamente A namoradinha A namoradinha de um amigo meu Estou errado Mas nem mesmo sei Como isso aconteceu Um dia sem querer Um dia sem querer Olhei no seu olhar E disfarcei Pra ninguém notar Não sei mais o que faço Pra ninguém saber Que estou gamado assim Se os dois souberem Se os dois souberem Nem mesmo sei O que eles vão pensar De mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros Não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Não sei mais o que faço Pra ninguém saber Que estou gamado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei O que eles vão pensar De mim Eu sei que vou sofrer Mas tenho que esquecer O que é dos outros Não se deve ter Vou procurar alguém Que não tenha ninguém Comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Comigo aconteceu Gostar da namorada De um amigo meu Comigo aconteceu E esse jeito de olhar De quem sabe tudo Que manja tudo Que manja tudo Entendo tudo O que um homem De você De você De você O que é dos outros O jeito de olhar, de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo, o que um homem quer. Você só quer provar, que com tão pouca idade, pode fazer de um homem, tudo o que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça, mulher. Pois eu, tenho a idade do lobo, e eu, que jamais pensei ser bobo. Me perdi, por esse olhar tão inocente, sem saber que em tua mente, existe um monstro, uma mulher. Você vai me matar, então, deixar louco. Você vai me matar...